Olá, eu sou a Mariana Venâncio, eu sou atriz, resido em Curitiba, e a atuação entrou na minha vida desde que eu me conheço por gente. Quando eu fiz seis anos de idade, eu pude começar a fazer teatro na escola, era a idade inicial pra fazer, eu aguardava ansiosamente fazer seis anos pra poder estudar atuação, e então eu comecei ali e nunca mais parei de estudar atuação. Quando eu me tornei adolescente, eu entrei no técnico em teatro na Universidade Estadual de Maringá, depois resolvi fazer uma graduação, me mudo então pra Curitiba, fiz licenciatura em teatro na FAP, a Faculdade de Artes do Paraná, e fiz diversas outras formações nesse meio tempo, com diversos nomes da atuação, como Márcio Abreu, Rodrigo Portela, fiz um curso na UNA, Universidade Nacional de las Artes da Argentina, fiz um curso com Eugênio Barba, uma referência mundial da atuação, que eu admiro muito, e desde então comecei a trabalhar também, então trabalho com teatro e com cinema. No cinema fiz uma longa-metragem chamada Dublê de Namorado, que tá pra estrear pelo Quadro Filmes, também fiz publicidade, também fiz curtas-metragens, e também trabalho como atriz apresentadora. Destacando aqui, trabalhei pra Edut, um streaming educacional, e também no Festival de Curitiba. No teatro fiz um musical chamado A Jangada Voltou Só, com canções do Dorival Caymmi, a gente ficou em temporada aqui no Guaíra, então eu canto. Também fiz uma peça chamada Murro em Ponta de Faca, também fiz um espetáculo que circulou pelo interior de São Paulo, pelo Teatro Regina Vogue, que é o Bita. E tem também uma parte muito importante da minha atuação profissional, que geralmente as pessoas falam, ah, não fala isso num vídeo de apresentação, mas eu acho muito importante compartilhar isso com vocês. Eu também sou professora de teatro, eu me formei em licenciatura, e quando chegou a pandemia, em 2020, eu fiquei com muita saudade de poder trabalhar com teatro, poder falar sobre isso, e eu encontrei na internet uma forma de me expressar. Nisso chegaram muitas pessoas de todos os cantos do Brasil, e elas falaram que se identificaram muito com a minha forma de pensar a atuação, e me pediram um curso. Então eu estudei, desenvolvi uma metodologia que funcionava de forma remota, isso se tornou uma pesquisa, inclusive foi contemplada pelo Itaú Cultural, e desde então eu tenho uma escola de teatro. Faz três anos já que a Garalhufa existe, a gente rodou o país com oficinas, porque nossos alunos eram de vários cantos do Brasil, e também a gente acabou de abrir uma sede aqui em Curitiba. Eu acho muito importante dizer isso, porque quando eu sou professora, eu estou alimentando a minha artista. Quando eu estou em sala de aula, quando eu estou ensinando, na verdade eu estou aprendendo, eu aprendo ensinando. Eu também falo inglês fluente, espanhol intermediário, e eu também falo libras intermediário. O meu sinal é... E também possuo disponibilidade para viajar para qualquer lugar que seja, dentro do Brasil ou fora dele. Queria agradecer a oportunidade de você me escutar um pouquinho, me conhecer um pouquinho melhor, e muito obrigada!